Rapaziada, vocês lembram que há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre a bicicleta do Rony? Que foi um vídeo abrindo o coração e até de certa forma um pouco emocionado pela conquista do Rony e pelo fato dele ser tão batalhador, até contextualizando isso para o nosso dia a dia e como o futebol pode ensinar a gente, como o esporte pode ensinar a gente. Eu estava pensando sobre esse caso do Veron agora, essa recente polêmica que vazou dele na balada e a gente pode trazer isso olhando, fazendo um paralelo entre o Verão e o Rony também para tirar uma lição importante desse episódio, até trazendo para a nossa vida, até trazendo para uma série de campos que a gente pode aplicar essa lógica. Mas ela é a seguinte, o trabalho duro sempre vai vencer o talento, não importa se você é talentoso para caramba, se você não se esforçar, se você não correr atrás de fazer a parada acontecer, você não vai chegar em lugar nenhum. Não quero dizer que o Veron não se esforçou na carreira dele, o moleque que saiu lá de Açu, longe para cacete, uma realidade que seria completamente diferente na vida dele se não fosse futebol, então eu tenho certeza que ele se esforçou. O caso do Veron não é falta de futebol, pelo contrário, ele é talentosíssimo, mas parece que quando ele chegou ao profissional e conquistou o que conquistou com o Palmeiras, desencanou, porque é impressionante como ele não consegue ter a mínima sequência. Existem momentos em que ele até está jogando bem, até merece continuidade no time titular, mas sempre acontece alguma coisa, ou é lesão, ou é um corte inexplicável, ou é uma... Ah, está com Covid, ou é qualquer coisa, mas qualquer coisa que impossibilite ele de continuar sendo titular. E aí quando a gente olha de fato para outros jogadores, como o Rony, por exemplo, que é um cara limitado tecnicamente, é um cara que você vê que tem os seus problemas aí com a bola no pé, mas a entrega dele, o tanto que ele corre, o tanto que ele se dedica, o respeito que ele tem pela camisa do Palmeiras, a entrega que ele encara todos os jogos, faz o Rony ser um cara titular inquestionável e peça importantíssima desse time do Abel, mesmo tendo as suas limitações. O Rony consegue superar todas as limitações com a entrega, com a vontade, com o desejo de vencer, de ir além. E eu não vejo isso no Veron, eu olho o Veron e vejo um moleque cansado, muito parecido com, cara, você deve ter aí na sua família, ou deve conhecer alguém dessa nova geração, aí um moleque com 12, 13 anos, que não quer saber de porra nenhuma, que é um moleque encostado, que é um moleque largado, sem vontade, tipo, você olha o moleque que não tem 20 anos e não tem brilho no olho já, já sumiu o brilho no olho, nada faz esse moleque querer um negócio diferente, né? Então me parece que é o mesmo caso aí do Veron, que conquistou aí o seu espaço, ganhou grana, ganhou títulos e, cara, tipo, sabe, tanto faz, tanto fez, se jogar beleza, se não jogar, beleza. Ainda mais depois dos problemas que outros garotos da base tiveram, e uns até saíram do Palmeiras, né? O PK, o Renan foi emprestado também, Luiz Adriano, o Lucas Lima, falando de jogadores também mais tarimbados. Mas, no Palmeiras, quem tem rodado são os caras que não são de grupo, são os caras que estão desestabilizando a estrutura do elenco e tudo mais, e os caras estão saindo. Então nem isso parece que serviu de lição para o Veron, que depois de tanto questionamento, depois de ficar fora por conta desse corte, ia receber uma oportunidade, muito provavelmente, ia receber uma oportunidade contra o São Paulo, e aí fez essa presepada, o Palmeiras já se posicionou, o Palmeiras já disse que ele foi multado, já colocou aí algumas punições para ele, fez ele se encontrar com a comissão técnica e com os líderes do elenco para pedir desculpa. Mas eu acho que só isso não basta, né? A gente tem que ver isso dentro de campo, não adianta chegar lá, sentar na mesa, ficar com cara de pano molhado, desculpa, 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 e não mudar. Então está na hora dessa molecada da base, inclusive, mudar, né? Até porque já não são moleque, a maioria ali já é pai de família, já está há alguns anos no futebol profissional, precisam acordar, porque no futebol o que mais tem é cara que tinha um potencial gigante e acabou sendo porra nenhuma, né? Hoje o Verão está muito mais próximo dessa realidade do que da realidade de estourar com uma promessa que ele parecia que seria quando surgiu. Então, cara, você pode ter o talento que for, se não batalhar, se não se esforçar, se não matar um leão por dia, você não vai chegar, meu amigo, você não vai chegar. E aí você vai ver caras com talvez menos recurso, mas com muito mais vontade e te atropelando, como é o caso do Rony. O Rony, todo jogo, bicho, é 110%, tanto que ele está machucado, do tanto que ele correu, do tanto que ele lutou. E aí você imagina como é para o Rony, né? Provavelmente está fora de um jogo como esse por lesão, por tanto que ele se esforçou, e aí olha para um moleque desse encostado na balada, enchendo a cara um dia antes do jogo. É brincadeira, né, bicho? É brincadeira. Se eu sou o Rony, eu ia ficar putaço. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários.